um criatório de peixes, aqui na casa da minha mãe, olha o tanto de peixes, lindos, não sei se dá dano pra pegar, tem várias cores, eu acho que eles estão com fome, tem uma marinha, não sei o nome deles, coisa mais linda, tem um monte, eu vou pegar aqui um pouco de comida, de frutas pra me dar pra eles, os peixes estão com fome, ele está dando comida a eles, é um criatório de peixes, tem aquele vermelhinho, laranja, amarelos, é muitos peixes, tem que ter muita comida mesmo, minha mãe aqui colocando comida para os peixes, olhem gente, que lindos, tem aqui o criatório de peixes, e aqui tá esse, se a gente colocar a mão, é capaz deles comerem, ó, que lindos, vem, 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 muito bonitos, ó, minha gente, ó, e aqui eu tô fazendo esse vídeo, né, diferenciado, né, da culinária, minha filha, porque meus amores, eu estou com alergia, e minha imunidade está baixa, e aí vou evitar de ir pegando em produtos químicos, certo, aí eu vou mudar, né, pra estar fazendo assim, vlogos diferentes, e peço a vocês que continuem me seguindo, compartilhando, assistindo, né, pra meu canal crescer, certo, vem com a boca aberta, pensando em ter comida, meu Deus, meu Deus, e é isso, meus amores, o laranjinha, tem amarelinho, aqui o criatório do meu irmão, não é tão pequeno, é grande, ó, tem um monte de peixes, e é isso, meus amores, beijos, tchau, até o próximo vídeo, Fique com esse céu lindo, maravilhoso, os plantio aqui da roça da minha mãe, e aí, e aí, e aí,